chegando na fazenda do Viana o carro tem que ficar aqui, que não passa ainda assim é ramo de pés marco lima e meu filho, rito show casamento eu posso mais fazer tudo no casamento agora para sair, não é fácil não e é boa a experiência de casado? foi a experiência mais vinda da minha vida que eu achei foi o casamento ai caimãozinho, olha aqui escuta com resumo aqui oi, quem quiser quem quiser casar um gente não isso é bom primeiro cinco anos, depois de cinco anos pra frente tchau e ainda tem cinco anos de bom filho não tem mais não, oito meses é hoje é mesmo oito meses é amor a experiência o casamento é a pior que eu vi e a divisão dos bens a pandemia não tem mais bem não a pandemia não tem mais bem não a pandemia não tem mais bem não meu pai dizia, você tinha um sonho de comprar um fit agora é só ter um sonho é pronto é mesmo a mulher entra com o que? a mulher entra a mulher entra com chininha e dizia, é minhas coisas olha eu gastei, eu fiz um grande dinheiro pra mim, a minha casa de morada tudo aqui na fazenda viana a linguiça ai olha galinha, caipira macarrãozinho cuscuz e baião de dois a fazenda do viana aqui é show menino fatura é grande vai sair com a banda dai dentro sai com a tênis curiosa boa noite boa noite roia, pera ai olha só ele perdeu e viena pode me arrumar agora não viena eu coloquei a interação que eu passei no ratinho eu tive no ratinho e não tive o sucesso e você passou no rodigo praga já está com 35 anos aí homem, vim parar macho vai lá do risco viena aí ó vienuzinho aqui ó é mano carioca não na sua cabeça né mano sou vascaíno igual o viana aí mano é o viana é o v... pegamos na fazenda do ono ó mano ei rocha aí rocha aí pode ficar à vontade aí mano aí ó essa mesa aqui ó conhece viana olha o homem aí saindo da fazenda do riana de noite deixamos o carro lá na frente uns dois quilômetros do outro lado do riacho do outro lado do riacho estamos aqui de pés é bom demais o vento é bom vida boa fazenda abençoada aqui debaixo d'água foca aqui menino aí aí galera a lama aqui é pesada deixa eu botar a sandália lá lá fora aqui você atola aqui você atola bota a sandália aqui ó é aqui atola tudo ali se você botar agora já tem as meninas é lama animais véi é o rio viana show